Olá, salve salve, eu sou Domício Grillo e começando mais um Corja. Espero que você tenha voltado aqui depois de ter assistido algum outro vídeo ou que esteja vindo porque alguém lhe recomendou, mas também se for a primeira vez que está chegando aqui por algum motivo, seja muito bem-vindo e por favor nos acompanhe aí na sequência. Hoje eu vim aqui para falar sobre um filme que estreia rapidamente, na real fica por pouco tempo em cartaz aqui no Brasil, mas que já fez circuitos de festivais bastante, inclusive fora do país. Estou falando do documentário Meu Amigo Fela, um filme que conta a história, uma história mais desmistificada do Fela Kut, o cara que inventou o Afrobeat, músico multi-instrumentista, mas não é só isso. O filme é dirigido pelo Joel Zito Araújo, que é um cineasta negro brasileiro, mas ele tem o roteiro de uma pessoa muito conhecida internacionalmente, que é o Carlos Moore, que está residindo no Brasil. Então o filme acaba mostrando parte da biografia de duas personalidades muito importantes para a política, para o ativismo negro, que é o nigeriano Fela Kut, que já está no título, só que esse amigo dele, que o título diz Meu Amigo Fela, quem seria esse amigo? Esse amigo é o Carlos Moore. Então, parte do que a gente tem dentro desses livros aqui, mostro aqui, Pichon, que é a biografia do Carlos Moore, certo? E a biografia do Carlos Moore conta em detalhes desde a saída do Carlos Moore, no início da Revolução Cubana, saída dele de Cuba, envolvimento dele com a Revolução e depois todos os caminhos que ele fez, passando pelos Estados Unidos, conhecendo a luta pelos direitos civis, estando próximo de vários ativistas americanos, inclusive do Malcolm X, viajando para vários lugares do mundo com o Malcolm X e chegando na Nigéria. Chegando lá na Nigéria, na África, por onde ele teve um tempo, ele conheceu, se aproximou do Fela Kut. E aí o filme começa a discutir, a falar sobre o Fela Kut a partir dessa perspectiva do Carlos Moore. Carlos Moore, que foi o biógrafo oficial do Fela Kut. Está aqui, ó, essa puta vida. Esta vida puta, na realidade. Está aqui, biografia oficial do Fela Kut, que é feita, que é escrita pelo seu amigo, então amigo, Carlos Moore. E o Carlos Moore aí faz um pouco desse processo aí de fazer uma biografia do Fela Kut, trazendo elementos que estão aqui, mas de maneira diferente do que ele colocou no livro, e aí convocando os amigos, fazendo uma volta, uma viagem de percurso, retornando lá a Lagos, capital da Nigéria, revivendo situações que ele passou junto com o Fela e também trazendo amigos para falar a sua personalidade e as coisas que aconteciam com o Fela Kut. O Fela Kut, que é muito lembrado, não só pela música, mas também por uma personalidade extravagante. Então tira um pouco dessas questões e aprofunda um pouco mais no que era essa personalidade, essa personalidade, às vezes, antagônica, diversa, que foi o Fela Kut. E legal desse filme do Joel Zito Araújo estar sendo lançado no mês da consciência negra aqui no Brasil, porque ele fala desses dois personagens, da tomada de consciência deles. Em que momento eles tiveram consciência da sua negritude e do que isso reflete no mundo em que eles viviam. E aí, a partir disso, eles se engajam numa luta. Uma luta pan-africanista, uma luta em diáspora, no caso do Carlos Moore, mas diferente, um pouco diferente, com relação também pan-africanista, e de volta às raízes e de valorização do povo africano, no caso do Fela Kut. Super filme, recomendo, pouco tempo em cartaz, mas quem conseguir, dê um jeito de ver, se conseguir achar de outros meios aí, também nessa altura do campeonato, está valendo. Certo? Bom, e aí também vale, né? Fica a recomendação desses dois livros. O Pichon, Minha Vida e Revolução Cubana, do Carlos Moore, excelente livro aqui, que é a biografia do Carlos Moore, até o Carlos Moore, o cientista social, dá percurso dele desde lá, saindo de Cuba, rodando pelo mundo. E a biografia do Fela, escrita pelo Carlos Moore, e essa aqui ainda tem prefácio do Gilberto que surgiu esta edição aqui, é muito ouro. Então procurem, se informem, escutem Fela Kut e mais do que isso, tentem entender o que está sendo colocado nesse movimento, como o próprio Fela falava, tipo, se a música não tiver um caráter de transformação, de contestação, não é Afrobeat. Afrobeat, mais do que uma musicalidade africana e misturada com jazz e uma série de outros elementos, ela tem esse caráter e esse poder e essa força e essa intenção de transformar, de mudar. Quem está tocando, fazendo música, num ritmo parecido, sem essa intenção, não está fazendo Afrobeat. Valeu, pessoal. Encontro vocês aí numa outra oportunidade. Lembrando, se tu quiser ali tocar a sineta, hoje eu nem vou pegar a minha sineta aqui, mas toca ali para nos acompanhar. Assina o canal, que é importante. E continua trocando, dando retorno aí, conversando, que isso também é importante. Não gostou do vídeo? Também pode dar o teu dislike lá. Se tu quiser, além de dar o dislike, dizer o porquê que tu deu um dislike, melhor ainda que a gente acaba conversando mais ainda. Certo? Até mais, pessoal.